Acabei de falar, está com a Regina Braga, para falar em poucas palavras a importância do Letras em Cena. O projeto Letras em Cena é um projeto maravilhoso, da maior importância, que traz o que a gente mais precisa, que traz os nossos textos, traz textos maravilhosos para as pessoas ouvirem. Eu acho um projeto lindo, maravilhoso e adoro participar. Toda vez que me chamam eu venho com o maior prazer. Daqui a pouco a Regina vai estar respondendo a médio prazo. Umas perguntinhas para o cabide, não é isso, Regina? Isso, estarei sim, com todo prazer. Obrigado.